A Polícia Civil do Estado de Goiás deu cumprimento, nesta data, a mandado de prisão preventiva em face de Nailton Silva Santos, de 38 anos. Conforme restaurado pelas investigações, em outubro de 2023, a vítima foi convidada para uma comemoração na casa de Nailton e sua esposa. Lá chegando, ingeriu bebidas alcoólicas, ficou égria e adormeceu no local, na residência do casal. Por volta de 4 horas da manhã, viu Nailton agachado em frente da vítima. A vítima perguntou o que Nailton fazia, Nailton não soube responder e saiu do local. Posteriormente, a vítima sentiu uma ardência em suas partes íntimas. Mesmo com essa ardência, a vítima, suspeitando de ter sido estuprada, não procurou a polícia naquele momento. Posteriormente, ficou sabendo através de testemunhas e outras pessoas que Nailton havia estuprado a vítima e gravado a cena. Através das investigações, os policiais civis conseguiram ter acesso ao vídeo e, de fato, descobriram que realmente Nailton havia estuprado a vítima e que a vítima estava em estado de embriaguez completamente inconsciente. Tchau.